É nóis andando aqui dentro desse mato aqui, olha que tá feita a estrada, tá bem que nós estamos aqui só amigos, companheiro, aqui tem gente de todo o estado Vem até de Londrina, né? Aqui, aqui, olha só pro cara se assustar, né? Eita, essa pontezinha que nós vamos passar lá, tem que soltar Essa pontezinha é fraca aí, olha a pontezinha aí como é que é, aqui é nóis, ó, botão de algum lugar do Brasil Pontezinha é fraca, faltava era madeira pra botar ali, né? A pontezinha é fraca, né? É Parece que é do Maranhão, pegando a farinha ali, pra fazer esse serviço assim de homem sério Ele não pode ser de pelotas De pelotas Não é de pelotas tem um aí, gaúcho Olha o que eu dei passe fundo É, o cara vai zangar Olha a outra ponte aqui, ó Cuidado pra ele não quebrar esses pau É foda que ele vai buscar esses pau muito longe Fazer as pingelas